Você conhece o Zé Ramalho? Já ouviu a música de Zé Ramalho? De quem? Zé Ramalho. Não sei. Não sabe? É que é um apelido. Peço até licença aos companheiros. Eu trouxe aqui pra você ver se realmente parecem as fotos do Zé Ramalho. Tem alguma semelhança com esse sujeito aqui? O que você acha? Este foda-puta. Não, não estamos para brincadeira. Não parece? Não, não me interessa se pareço. O que você acha ou não alguém, são coisas que não vêm ao caso. Estamos falando de futebol e eu acho que isso é brincadeira, mas podem fazer meus companheiros também, mas não é assim. Foi o Michael Leite que mandou te entregar. Não importa. Você briga com ele. E você é o bolo que me entrega. Sim. Mas você vai ficar bravo quando te chamam de Zé Ramalho? Não, não bravo, mas me parece pouco sério de sua parte.